E aí Olha, António, olha o senhor, ó, ó, Eileen! Sabe que eu faço a experiência do meu irmão um ano? Eileen! Até a uma certa idade a gente vestia sempre de igual. Houve um ano que disse a minha mãe, ainda que era mais. Ninguém sabia zero gênio, senão. É verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?